Que tal trazermos dirigentes da arbitragem do exterior? Tá na moda treinador português, não tá? Que tal trazer um português? Dou até um nome, o Vitor Pereira. Calma, não é o treinador ex-Flamengo e Corinthians. É o ex-árbitro Vitor Manuel Pereira, que foi dirigente de comissões de arbitragem de vários países da Europa, estava na Rússia e voltou devido à guerra, e ele é muito respeitado. Eu fico pensando, com tantos treinadores portugueses aqui, um treinador de árbitros português iria bem. Ele tem experiência no assunto, ele poderia trazer árbitros estrangeiros, e isso que é importante, para poder melhorar o nível da nossa arbitragem. E aí eu fico pensando, seria uma atração também, né? Já imaginaram, hoje os líderes do campeonato são Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras, Luiz Castro e Abel Ferreira, com o árbitro português apitando, sendo escalado por um dirigente português. Brincadeiras à parte, o Seneme não vai afastar todo mundo que erra no campeonato brasileiro. E nem consegue, nem pode, pois não tem nomes qualificados para substituir os medalhões. Os aspirantes são fracos. O escalão a ser promovido ainda está muito verde, precisa amadurecer. Eu buscaria árbitros estrangeiros para animar, para dar uma acalmada, né? Não, nos clubes. Também aproveitaria e faria uma nova intertemporada com os árbitros. O ano passado ele fez, melhorou um pouquinho. Então vamos lá. Olha só que situação que o Seneme está. Bruno Arleu, que fez uma lambança no Corinthians e São Paulo, está escalado nas oitavas de final para América Mineira e o Inter de Porto Alegre. O Wagner Magalhães, que expulsou o Halter equivocadamente em Goiás e Palmeiras, apitará Palmeiras e Fortaleza. O Braulio Machado, que foi mal em Sergipe e Botafogo, que foi mal em Bragantino e Cruzeiro, e que deu um pênalti totalmente equivocado no São Paulo e Inter, na bola que bateu repetidamente no braço, ele vai apitar Atlético Mineiro e Corinthians. Esses caras são todos a FIFA. Tudo isso é sinal da péssima gestão dos cartolas, dos atuais e dos antigos. E deixamos isso em referência simplesmente. Nos tornamos árbitros comuns e, se bobear, involuímos ainda mais. Veja os pênaltis e queimadas que a gente tem e as simulações que os árbitros caem. Vou confessar um negócio. Eu nasci para o futebol na década de 80. Para mim, esse deve ser o pior momento da arbitragem nacional. Eu fico pensando, se tivéssemos uma Liga Brasileira de Futebol, o que esse pessoal da Liga faria? Seria interessante pensar nisso, né? Até mais!